Oi povo, tudo bom? Como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Gente, estou um pouco sumido de fazer vídeo, mas quem viu a live terça-feira viu que a nossa live foi incrível, tá? E eu venho fazer novamente um comunicado para vocês. Na próxima terça-feira, às 21h, eu vou fazer uma live ao ônibus. Incrível também, essa live eu vou avisar lá no Instagram. E o tema da nossa live vai ser como precificar os produtos da sua distribuidora de bebidas. Então eu vou te ajudar a precificar os produtos de maneira correta, tá? E para você participar da live é muito fácil, ela é gratuita, não cobro nada, não tem nada. É só você ver mesmo, deixar o joinha lá na live e é isso, tá? Esse vídeo aqui é de mercadoria porque chegou a mercadoria aqui na loja. Eu quero mostrar a vocês o que chegou. Não é muita coisa, mas tem um produto novo e tem um mix de mercadoria ali que a gente comprou também. Vou aproveitar para mostrar essa prateleira aqui para vocês, como é que ela está nessa prateleira de mercearia. Para começar por aqui, gente, a prateleira de mercearia está legal. E o bacana é que eu já consegui vender alguns produtos, tá, gente? Não foi muito, mas eu acho que eu vendi um leite condensado, vendi uma sardinha e, se eu não me engano, vendi um sal também. É muito legal porque, tipo assim, eu nunca trabalhei com isso, já trabalhei com isso, mas há muitos, muitos anos atrás, então eu voltei. E assim, não divulgo muito, tal, 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 mas está vendendo, tá? Agora eu tenho que terminar de precificar, arrumar, a gente vai limpar ela hoje para deixar ela bonitinha e organizada. Mas o pessoal está achando bem legal, tá? Esse lado aqui eu estou dando uma movimentada nele, vocês podem ver, tem bastante cachaça aqui, a prateleira está bem cheia. Nossa parte de tabacaria também tem bastante coisa. E agora eu quero mostrar para vocês o que chegou para a gente, porque chegou alguns produtos aqui na loja. Não é muita coisa, porque essa semana está uma semana meio de chuva, então a gente não está comprando muita coisa. Mas chegou cerveja nova e chegou essas Ices aqui que eu vou mostrar para vocês. Essa daqui, ó, tinha um tempão que a gente estava sem aqui na loja e agora ela voltou, que é uma Ice, tá? Uma Ice de sabor, é, Ice da Mites. Aí, ó. E como eu tinha comentado, tem um tempão que a gente está sem essa daqui e agora ela voltou. Eu não comprei muito, porque o rapaz que vende isso aqui é pertinho da loja. Comprei mais, isso aqui é mais para vender gelado, tá, rapaziada? A gente paga uns, é, R$2,50 em cada uma dessa daqui, tá? R$2,50? É, R$2,50. E vende a R$3,50, tá, rapaziada? E vende R$3,10. Tem vários sabores, essa daqui, ó, por exemplo, é de maracujá. Essa de limão, morango, tem maçã verde e tem a cinturus, que ela é um pouco mais azeda. E tem essa daqui, que é uma novidade. Novidade, essa daqui não é nem uma novidade, mas tinha um tempão que eu não trabalhava com ela. Que é meio que um gin, um garrafinha. Esse aqui é um gin tônico de cranberry. Aí tem ele, gin tônico de limão também, tá? Esse aqui é mais para colocar no expositor aqui na frente, arrumar um lugarzinho aqui para o pessoal comprar. A gente vende a R$3,10. Aí pegamos duas caixas de cantina da Serra, que é um vinho. Agora, nessa época de frio, tende a vender um pouquinho de vinho, né? Mas esse aqui já vende de natureza sozinho, tá? O vinho deve ser por volta de uns R$90 a caixa, R$95, por aí, tá? E agora a gente vai lá no galpão, que tem mais um pouquinho de coisa que chegou lá para a gente. Um galpão, rapaziada, que tem a novidade. O galpão está com bastante coisinha, mas a novidade é essa daqui, ó. Cerveja Puro Malte Pilsen, tá? Novidade, Puro Malte Pilsen Cerveja. O nome dela é Puro Malte, tá? Não é Puro Malte. Ela é Pilsen Cerveja Puro Malte. Interessante, achei muito interessante. Por que eu decidi comprar ela? Vocês podem ver, eu comprei bastante. Porque ela é barata e é para ser vendida junto com a Itaipava e a Império, tá? Por que, Teodoro? Questão de preço. Eu paguei nela R$31,90, que é um valor bem barato. A Itaipava tinha que pagar R$32,90, Império R$32,90. Pagando R$31,90, eu vou vender ela 3 por 10. Então, ela vai chamar muita, muita atenção na venda. E é um produto novo, é novidade. Como é que eu vou divulgar esse produto? Vou divulgar ele colocando um pouquinho lá na frente da loja. Vou colocar na minha placa na rua, para o pessoal conseguir ver. Enfim, mas é uma cerveja nova. Eu quero saber de vocês. Na sua região, vocês já estão vendendo esse produto? Está saindo? Como é que está a venda desse produto na região de vocês? Está acontecendo? Porque aqui é a primeira vez. Eu nem vendi nenhuma latinha ainda. Acabou de chegar. Colocamos para gelar, eu acho que umas 8 caixas. E o restante deixamos aqui. Então, vai ser até uma novidade para a gente. Como um produto de primeira mão. E é aquilo. O produto barato tende a vender aqui na minha região. O que eu falei para vocês. O produto, se ele for barato, a galera compra. Mas tem que ser o produto da região. Não adianta você comprar qualquer produto. Ali é uma novidade. Por ser novidade, eu comprei. Comprei 50 caixas. Não é muito. Mas para mim, que vendo no varejo, está ótimo. Vai ter a sua saída. Vai ter uma margem legal. Vou precificar esse produto quente. Bem provável que eu venda ele a 38 quente, 40 gelado. Na verdade, é 42. Eu vendo a 3,50. Dá 42. Aí o cara paga no dinheiro. Eu faço 40 reais. Que é o famoso 3 por 10. Que sai muito. E uma outra novidade, gente. É que a gente está quase batendo 100 mil seguidores aqui no YouTube. E eu preciso muito do apoio de vocês deixando a avaliação e se inscrevendo no canal. Essa semana ainda eu devo fazer um vídeo sobre isso aqui. Essas placas aqui que eu vou colocar na frente da loja. Que eu não coloquei ainda. A gente está reformando aqui o galpão. Reformando a loja aqui um pouco. E quem segue no Instagram está acompanhando. A gente vai reformar esse galpão todinho por dentro. Está pintando. Só que antes disso, eu estou terminando a sede do Teodoro Academy aqui em cima. O que é Teodoro Academy, para quem não sabe? É a nossa escola para donos de distribuidoras. Hoje a gente está com parceria com o Sebrae, com a Abrazel. E com isso, a gente está ampliando a nossa... Como que eu posso falar? A nossa escola, que é o Teodoro Academy. Onde tem vários treinamentos. Enfim, eu falo muito mais disso lá no Instagram. Como é que você faz para me seguir no Instagram e para acompanhar todas essas novidades? Você vai clicar aqui na descrição. Vai ter um número. O número não. O link. TeodoroAcademy.com.br Você vai clicar e vai ser direcionado para o Instagram. Lá onde vai mostrar. E você vai poder seguir e acompanhar a gente. Tá bom? Então o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já sabe. Se inscreve no canal. Não perca nenhum vídeo. Até o próximo. Forte abraço. Fui.